As 14 horas e 20 minutos do dia 24 de outubro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar e analisar casos específicos de embarcações que se encontram atracadas, fundeados, abandonados ou fora de operação da Baía de Guanabara, Baía da Ilha Grande e Baía de Sepitiba, ou em portos, mesmo estando certificados ou autorizados, e contando com a presença dos senhores deputados Waldo Seaza, o deputado Rafael Nobre e deputada Tia Ju. Dou por aberto os trabalhos da sétima reunião ordinária com o objetivo de deliberar a proposta para as próximas minutos. Vamos ser bastante objetivos aqui, que é mais para deliberação, né? Já foi meio que aprovado, deliberado, a visita, a técnica, né? E a gente não foi possível dar continuidade. Então, um dos tópicos foi aprovar o início dessas visitas técnicas, provocando a discussão dessas visitas e com o objetivo de identificação dos locais a serem visitados. O segundo tópico é a aprovação da divisão dos esforços de visitas técnicas, porque nós teremos visitas técnicas que irão exigir um esforço, e aí a gente vai tentar dividir entre os deputados componentes da CPI, deliberar a separação de algumas visitas técnicas para que a gente ganhe tempo, e todo mundo em um lugar só, a gente fazer essa divisão de tarefas para que a gente possa ter mais serenidade nas visitas na CPI. E também aprovação do envio de ofício às empresas do grupo prioritário, tipo discussão e aprovação do envio de ofício para todas as empresas do grupo prioritário, solicitando a apresentação de listas próprias de embarcações. As empresas deverão separar as embarcações em desuso e, dentre essas, destacar, quero esquecer, descomissionadas, inservíveis e ou em processo de desmantelamento para que sejam comparadas com o levantamento já realizado pelo grupo de trabalho da CPI. Essas empresas devem mandar, a gente vai oficiar bem específico, a gente tem que mandar essa lista dizendo quais que estão em desuso, as embarcações em desuso, e aí inservíveis, porque a gente vai ficar procurando de tabarco flutuando nas Bahias. Presidente, eu já venho acompanhando há um tempo aí, e eu voto favorável a todas as deliberações aí, conte comigo. E também deliberar a convocação de oitivas, convocar os donos ou responsáveis pelos estaleiros das Bahias, o trabalho do Guanabara, de Angra e de Sepitiba, e oficiar também os órgãos que já estiveram na CPI e que não apresentaram nada. A gente não apresentaram, não deram direcionamento de soluções. Então, oficiar esses órgãos para que eles encaminhem para a CPI, eles apresentem a CPI sugestões para a solução. Então, já está consignado o voto do deputado Valdeciaza. E o meu, Rafael Nobre, favorável. Deputada Tia Ju, favorável. É, colhido os votos e feitas as deliberações. Falta só o qual? Pode ser pelo WhatsApp. É, o Val está dando pelo WhatsApp. Então, o Val, o Rafael Nobre... E eu? E a Tia Ju, são três. Três, são três. São sete na comissão, sendo de uma marca. A Lucinha deve dar pelo WhatsApp. Eu acho que o cliente estava online. Se ele puder... Deixa eu falar. É, se os demais, alguém pode dar via WhatsApp, Tia Ju. Via WhatsApp. É, via WhatsApp. É, pede a ele para dar a deliberação. E a gente consta em ata aí, de alguma forma. A gente consta em ata, eles dando ok aí, via WhatsApp. A Lucinha já tinha até falado comigo que ela era favorável. Eu já tinha conversado previamente com ela também. Ela disse que concordava com as declarações que vão ser feitas. A gente faz a formalidade da reunião para constar em ata, né? Então, a deputada Lucinha também já pode consignar a solicitação dela, o andamento também, que ela já está há mais tempo. E a relatora pode consignar o voto dela. Vou pedir para ela registrar lá dentro do... Do grupo da CPI. Do grupo da CPI. Isso também? Qualquer coisa, secretário? Só tem seis membros da CPI. O deputado Jorge Felipe Neto também vai estar dando ok às deliberações via grupo de WhatsApp. Nada mais a tratar nessa reunião. Declaro as deliberações aprovadas e declaro encerrada a reunião.